Salve galera, estamos aí com mais um vídeo e hoje um vlog aqui na cidade de Fantasma e é nóis, e é isso, vlogzinho. De início vai ser, a gente vai fazer uns aqui, uns vaults e alguns combinhos aqui, então só para aquecer, é isso aí. Chegou um cara lá, começou a projear com nós e parou o treino, então o treino não pode parar, a gente vai ir para a pista de skate agora, ver se sai alguma coisa lá e é isso aí, vamos aproveitar o momento de luz, espero que vai chover, deixa o like aí, se inscreva, compartilhe e é nóis, tamo jogo. Foi, queria mandar um salve para o Moisés, para o Juan, para o Alan, para o Uper, para o Kelvin, para a Letícia Silva, para o Ale, para o Guibê, para o Cassino e para o Enzo, é nóis, tamo junto. Para quem não sabe aí, acho que a maioria sabe, que eu não manjo de parkour, então vou tentar fazer um catlip, um clean aqui, clean, não dá um catlip aqui, e vamos ver se vai sair. Tchau. 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 Dá o toco na câmera, dá o toco na câmera!